Música Escola São Francisco de Assis oferece a voz do pastor com Dom Jacinto Bergman, arcebispo metropolitano. Queridos irmãos, queridas irmãs da Arquidiocese de Pelotas, Louvado seja Deus por este nosso encontro semanal com o programa A Voz do Pastor, através da Rádio Universidade. É o pastor levando a sua voz a todas as ovelhas da nossa igreja particular de Pelotas, a Arquidiocese de Pelotas, formada por cada um de nós, batizados e batizadas, crismados e crismadas, eucaristizados e eucaristizadas. Nós somos a Arquidiocese de Pelotas. Música Estamos em período de férias. O nosso programa A Voz do Pastor, por isso mesmo, tem um formato diferente. Queremos trazer, e estamos trazendo presente, para a nossa reflexão, alguns pontos da doutrina social da igreja. Para isso, estamos nos valendo do Ducat, um livro querido e assinado pelo Papa Francisco, e que traz a doutrina social da igreja para os jovens, como também para todos nós. É uma tradução popular da doutrina social da igreja, tal como foi desenvolvida em importantes documentos, desde o Papa Leão XIII até o atual Papa Francisco. O porquê dessa reflexão trazida pelo Ducat sobre a doutrina social da igreja? Resposta Porque neste ano de 2019, assumimos como prioridade pastoral sermos casa da vida, e assim, fazermos todo o esforço de cuidar e promover a vida de toda a criação. A casa comum, assim como o Papa, a define, mas especialmente a vida humano, na dimensão pessoal, familiar e social. Jesus veio para trazer a vida e a vida em abundância. Como cristãos que formamos a arquidiocese de Pelotas, queremos ser casa da vida. Vamos, pois, acolher a doutrina social da igreja, como o Ducat, livro querido e assinado pelo Papa Francisco, e que traduz em linguagem popular para jovens, essa doutrina social da igreja. E a forma de apresentar a doutrina social da igreja pelo Ducat é fazer perguntas e responder estas perguntas. E estamos já no ponto 3 deste Ducat, que apresenta a pessoa humana, única e infinitamente valiosa. De que tratam concretamente os direitos humanos? O direito humano, fundamental, é o direito à vida. Ele é válido desde a geração, pois, a partir desse instante, já é dado o estatuto de uma autêntica pessoa. Outro direito fundamental é o direito à liberdade de opinião. Logo a seguir vem o direito de alguém ganhar com o seu trabalho, o seu sustento e o da sua família. Direito que a ninguém pode ser negado. Também é um direito humano constituir uma família, ter filhos e educá-los. Muito importante é igualmente o direito à livre escolha e exercício de uma religião. Em questões religiosas, não pode haver nenhuma coação. Como se relacionam entre si os direitos e os deveres? Uma pessoa que exerce direitos assume também no mesmo instante deveres, e por isso responsabilidade perante os outros. São João XXIII Diz a respeito da patiem interris Os que reivindicam os próprios direitos, mas se esquecem por completo dos seus deveres, ou lhes dão menor atenção, assemelham-se a quem constrói um edifício com uma das mãos, e com a outra o destrói. Como é que o direito pode prevalecer entre os povos? Não só os homens individualmente, mas também os povos têm direito ao direito. Prevalece a injustiça quando um Estado inteiro é dominado, dividido, relegado a Estado satélite, presa ou objeto de exploração por Estados mais fortes. Cada nação possui um direito natural à existência e à independência, à própria língua e cultura, à livre autodeterminação e à livre escolha dos Estados, com os quais gostaria de cooperar de um modo pacífico. Os direitos humanos devem ser aplicados ao mais alto nível dos Estados. Só assim é possível haver paz, respeito e solidariedade entre os povos. A soberana e soberania jurídica internacional não deve, todavia, ser tomada como pretexto para recusar internamente os direitos humanos, nem para reprimir minorias. Como é possível fazer valer os direitos humanos e o direito internacional? Todos os dias presenciamos vários tipos de violência, genocídios, guerra, expulsão, fome e exploração. Crianças são recrutadas como soldados e forçadas a matar. Desenvolveram-se novas formas de escravidão, tráfico humano, prostituição e drogas tornaram-se um negócio ilegal milionário, no qual forças políticas e até governos estão envolvidos. Os cristãos não devem reclamar os direitos humanos apenas quando se trata da sua proteção. Devem saber que têm também a obrigação de defender e de fortalecer os direitos fundamentais de todos os homens. Por isso, a Igreja assumiu como dever estar atenta em toda a parte e em cada circunstância a aplicação universal e cumprimento dos direitos humanos e, sobretudo, de os respeitar no seu interior. Assim chegamos ao final do ponto 3 e vamos, então, agora começar com o ponto 4 Bem comum, personalidade, solidariedade, subsidiariedade Os princípios da doutrina social Quais são os princípios da doutrina social católica? A doutrina social católica conhece quatro princípios O princípio da dignidade da pessoa, personalidade O princípio do bem comum O princípio da subsidiariedade E o princípio da solidariedade Com estes quatro princípios É possível aprender O conjunto da realidade social do homem E realizá-la na verdade Por que é que estes princípios são válidos? Eles são válidos, em primeiro lugar Porque são racionais E, em segundo lugar Porque resultam da razão iluminada pela fé cristã Quem acredita Quer seguir os mandamentos da lei de Deus Especialmente o mandamento do amor a Deus e ao próximo Os cristãos são atualmente confrontados Com múltiplos problemas sociais Quer se trate de relações entre indivíduos Grupos ou povos Em todos os casos Com os quatro princípios da doutrina social católica É possível conhecer-se O que é humanamente digno, social e correto Como se articulam entre si Os quatro princípios? Todos os princípios estão articulados uns com os outros Não é possível isolá-los uns dos outros Nem pô-los uns contra os outros Se os aplicarmos juntos Temos a possibilidade de compreender em profundidade Uma realidade social Um exemplo A família é uma realidade social Valiosa E que merece ser defendida Nela as pessoas podem desenvolver a sua dignidade pessoal Uma família já é em si solidariedade vivida Mas a família também precisa da solidariedade dos outros Porque sem o apoio exterior Ela não pode dar o seu indispensável contributo para o bem comum No entanto Instâncias superiores Na sua ajuda à família Não se podem substituir ao que ela por si mesma pode fazer A educação, por exemplo Princípio da subsidiariedade Nestes programas dos meses de janeiro e fevereiro Estamos acolhendo a doutrina social da igreja Como o Ducato Livro querido e assinado pelo Papa E que traduz em linguagem popular para os jovens Essa doutrina social da igreja Sempre Apresentam Esse resumo E tradição Popular para os jovens Em forma de perguntas e respostas E estamos já no ponto 4 Bem comum Personalidade Solidariedade E subsidiariedade Os princípios da doutrina social Por que é que devemos agir segundo estes princípios? Ser pessoa significa assumir responsabilidades Ninguém pode estar fora da vida social É através de outros que vivemos e somos responsáveis por eles ao longo da nossa vida Pelo mandamento do amor a Deus e ao próximo Os cristãos são moralmente ainda mais profundamente obrigados a ajudar os outros A servir ao bem comum A assistir cada indivíduo no desenvolvimento de uma vida humanamente digna E proteger grupos e comunidades nos seus direitos O que significa bem comum? Segundo o Conselho Vaticano II O bem comum é o conjunto das condições da vida social Que permite tanto aos grupos como a cada um dos seus membros Atingir plena e facilmente a própria perfeição O fim de cada pessoa individual é realizar o bem O fim da sociedade é o bem comum O bem comum pode ser entendido como a dimensão social e comunitária do bem moral O bem comum denota tanto o bem de todos os homens Como também o bem do homem todo O bem comum precisa em primeiro lugar das condições básicas De uma ordem estatal que funcione como é próprio de um estado de direito Depois deve cuidar da preservação das condições naturais da vida Dentro deste quadro Há o direito de cada pessoa à alimentação Habitação Saúde Educação E acesso à formação Deve haver também liberdade de opinião De reunião E de religião Aqui sobrepõe-se as exigências do bem comum Com as dos direitos humanos universais Qual a origem do bem comum? Cada homem e cada grupo social tem mais ou menos legítimos interesses individuais Querer o bem comum quer dizer ser capaz de pensar para além das próprias necessidades Devemos estar interessados no bem comum de todos Mesmo das pessoas nas quais ninguém pensa Porque não tem nem voz nem poder Os bens da terra pertencem a todos E quando alguém só pensa em si A vida em comum transforma-se numa guerra de todos contra todos No entanto O bem comum não consiste apenas no bem estar material e exterior de todos os homens O seu fim é muito mais o bem estar total do homem Por isso é que pertence também ao bem comum O cuidado pelo seu bem estar espiritual Nenhum aspecto do ser humano deve ser deixado fora Como é que devemos lidar com os bens da terra? Deus criou o mundo para todos A terra produz bens e frutos Em princípio, eles devem estar à disposição de todos os homens sem reservas E ser utilizados para o benefício de todos Cada homem tem o direito ao que é necessário para a vida Que não lhe pode ser retido Mesmo quando se sabe que há um direito à propriedade E que haverá sempre outros Entre os homens Diferenças na propriedade dos bens Quando alguém tem mais do que o suficiente E existe alguém que não tem o necessário O que está em causa Não é uma questão de caridade Mas sim, sobretudo, de justiça Pode haver realmente propriedade privada? Sim, faz sentido e é humano haver propriedade privada Ela serve à paz e a uma melhor utilização dos bens A propriedade privada torna o homem livre e independente Estimula-o a conservá-la A cuidar dela E a protegê-la da destruição Pelo contrário, coisas que são propriedade comum Acabam frequentemente por degenerar Porque ninguém se sente responsável por elas Poder dispor livremente de bens Encoraja a assumir responsabilidades E tarefas na comunidade Assim, o direito de propriedade Torna-se um importante fundamento Para a liberdade dos cristãos É a base de uma ordem econômica realmente democrática Porque só sobre a base da propriedade privada É que se torna possível a cada um Participar nos rendimentos do circuito econômico Quais os limites da propriedade privada? O direito à propriedade privada nunca deve ser absolutizado Pelo contrário, quem dispõe de bens Deve colocá-los ao serviço do bem comum Isso vale para os bens públicos Como a iluminação das ruas Mas vale também para coisas privadas Como os telefones celulares Assim, devo deixar que alguém que precise de ajuda Se sirva do meu celular Para fazer uma chamada de emergência A propriedade privada só pode ser um instrumento Para a melhor administração dos bens da terra Cada um deve sentir-se responsável por determinadas coisas Quando todos são responsáveis por tudo Na prática, ninguém se sente responsável por nada A propriedade privada não pode estar acima do bem comum Porque todos os bens devem servir todos os homens Estamos acolhendo a doutrina social da igreja Como o Ducato Livro querido e assinado pelo Papa Francisco E que traduz em linguagem popular para jovens Essa doutrina social da igreja Estamos já no ponto 4 Deste Ducato Que apresenta os princípios da doutrina social Que são Bem comum Personalidade Solidariedade Subsidiariedade De que bens precisam os homens Para poderem ser produtivos? Há limites para a utilização comum dos bens? Quem possui propriedades privadas Tem-nas para delas se servir e para os outros Por isso não deve pensar apenas nos seus contemporâneos Mas também nas gerações futuras É por isso que existe o princípio da sustentabilidade Administrar de um modo sustentável significa que ninguém deve usar mais recursos Do que aqueles que podem de algum modo substituir ou regenerar Na utilização de um bem Não deve, portanto, ter sem vista apenas a utilidade própria Mas o bem-estar de todos os homens Portanto, o bem comum O proprietário tem o dever de empregar produtivamente os seus bens Isto é, confiá-los a alguém que os possa investir produtivamente para a criação De algo novo que possa servir a todos De que bens precisam os homens para poderem ser produtivos? Atualmente há o dever de uma utilização produtiva da propriedade Não apenas a respeito dos solos ou de capitais Mas também e cada vez mais a respeito do saber técnico Portanto, do que se pode chamar propriedade intelectual O bem-estar dos países industrializados Baseia-se cada vez mais nesse tipo de propriedade Ao passo que a propriedade em solos ou matérias-primas É cada vez menos importante Um exemplo é o acesso às sementes Que corre o risco de ser controlado por grupos Sem um direito geral de acesso a estes bens Não se pode realizar o bem comum Bem comum global Significa que também os habitantes dos países pobres Devem poder participar na inovação O que significa bem comum para os pobres? Ou os pobres estão no coração da igreja Ou então a igreja trai a sua missão Na constituição pastoral Caldium et spes O concílio fala implicitamente de uma opção preferencial pelos pobres Daqui resulta a obrigação social central de cada um e de toda a igreja De assumir especialmente as necessidades daqueles que se encontram nas periferias da sociedade As bem-aventuranças do sermão da montanha A própria pobreza de Jesus e a sua amorosa atenção pelos pobres Indico-nos o caminho Empenhar-se a favor dos excluídos É uma missão imediata de Jesus Todas as vezes que fizestes isto a um dos menores dos meus irmãos Foi a mim que o fizestes Todavia Jesus adverte contra a representação ideológica De que seria possível remover totalmente a pobreza do mundo Só com a segunda vinda de Cristo É que isso será possível Antes dela Seria pedir aos homens Mais do que eles poderiam dar Em que consiste o princípio da subsidiariedade? Com cada tarefa social É confiada em primeiro lugar a grupos pequenos Que a possam resolver O nível imediatamente superior deve assumir a competência só No caso em que a unidade inferior Não esteja em condições de resolver o problema Mas quando a unidade inferior precisa de ajuda A instância imediatamente superior deve dá-la Esta regulação está resumida Na proibição de superar as competências E na obrigação de prestar ajuda Por exemplo Quando uma família tem problemas O Estado só pode intervir Se a família ou os pais são impotentes Para encontrar a solução Este princípio deve fortalecer a liberdade dos indivíduos Dos grupos e das associações E impedir o excesso de centralização A iniciativa individual deve ser fortalecida Porque poder ajudar-se a si mesmo Representa uma componente significativa Da dignidade da pessoa O princípio de subsidiariedade Foi formulado pela primeira vez em 1931 Por Pio XI Na encíclica Quadragésimo ano Uma importante encíclica Da doutrina social da igreja Chegamos assim ao final do nosso programa A voz do pastor Pela Rádio Universidade Estamos acolhendo nesse período das férias Nos programas da voz do pastor A doutrina social da igreja Como o Ducat Livro querido e assinado pelo Papa Francisco E que traduz em linguagem popular para jovens Essa doutrina social da igreja No próximo programa Vamos continuar com esta reflexão Tão importante A todos e a todas A minha bênção de pastor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Dom Jacinto Bergma Apresentou a voz do pastor Um oferecimento Escola São Francisco de Assis Uma escola da Rede Franciscana de Educação Rua Almirante Barroso 1692 Música 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 Música